O Rio Grande do Sul vive o pior desastre já registrado na história do Estado. As imagens de satélite capturadas antes e depois do ocorrido. A capital gaúcha é vista desse jeito. As imagens da inundação vão marcar a vida de muita gente. Primeira vez que eu vi isso aí. Já vi outras enchentes, mas igual essa não. 80% dos imóveis estão alagados. Só a população que está ajudando, só a população. Não tem nada. Boa parte de Porto Alegre está sem o abastecimento de água. Ou seja, não tem água em casa e não tem água para comprar. Mais de 320 mil pessoas estão fora de casa por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. Gente, eu acho que eu não preciso estar aqui falando muito sobre o que está acontecendo no Brasil. Todos vocês já sabem. Aqui no Sul. Aqui no Sul em específico, a tragédia lá no Rio Grande do Sul. Como eu falei no último vídeo, a gente ia fazer uma doação, a gente vai fazer uma doação. E a gente está aqui hoje no mercado para fazer uma compra. Antes de qualquer coisa, eu não estou fazendo isso para me promover em cima da situação. Acho isso necessário. Isso é só a nossa vida. A gente mostra para vocês todos os dias o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. E a gente tirou a tarde de hoje para fazer isso. A gente vai comprar e vai ser voluntário lá também no lugar que a gente vai entregar. Exatamente. Então é isso. A gente está aqui hoje no mercado. Vamos fazer nossa comprinha. Eu espero que isso sirva de incentivo para vocês também fazerem a parte de vocês, né? Fazer sua doação, ajudar de qualquer forma. Aquela roupa que você não usa mais, aquele sapato que você não usa mais. Usar para fazer doação. Divulgar também, né? Porque querendo ou não, hoje em dia... Se tiver algum ponto de coleta para ser voluntária... Exatamente. Então vamos lá, a gente parou aqui só para começar esse vídeo. Estamos aqui, o mercado está cheio. Não sei se é para fazer doação, se a galera está se conscientizando, está vindo aqui fazer sua parte também. Ou se é porque é começo de mês e todo mundo está fazendo uma feira, né? Gente, não tinha água no mercado. Vocês botam a fé? A gente foi lá, o mercado é ali, tá ligado? A gente foi e aqui é o lugar da doação, se liga. Olha o caminhãozão lá, ó. Aí é aqui que a gente vai, tá ligado? Isso tudo aqui é a galera que é voluntária, ó. Já já a gente está aqui e vai chegar para ajudar, tá ligado? Só que a gente não vai de mão vazia. Então a gente vai passar no Carrefour, lá onde a gente mora, perto. Vamos comprar água lá e vamos trazer aqui, tá ligado? Temos água, meu bem. Temos água, ainda bem. Mas, gente, aqui, como não é um atacadista, o valor está maior. Só que assim, a gente já ficou sabendo que nos atacadistas, os caras estão botando o preço de varejo, tá ligado? Estão aumentando o preço, sabendo que tem muita gente comprando para fazer doação. E estão fazendo esse tipo de coisa. Dá para acreditar, velho? E foi assim que eu e a Duda começamos com a nossa ajuda para o Rio Grande do Sul. Doando uma das coisas mais básicas do mundo, mas que no momento está em falta por lá. Água. Foram apenas 60 litros, mas tenho certeza que isso vai ajudar uma galera. Sabe aquela história de quando somos bons para os outros, a gente é ainda melhor para nós mesmos? Pois é, esse é o sentimento. É impossível não ter visto a força do povo brasileiro ajudando o Rio Grande do Sul. Mas tudo o que eu tinha visto foi pela internet. Até então, não tinha visto de perto nada dessa ajuda. E confesso, quando a gente chegou no local de coleta das doações, a gente ficou impressionado. Tinha muita gente ajudando, todos com o mesmo propósito. Salvar vidas. Solidariedade, humanidade e bondade são coisas que eu vi que não faltam em nenhum voluntário que está aqui. Pessoal, já chegamos aqui na casa da família, em Balneário, onde está sendo arrecadada aqui as doações. A gente chegou, o pessoal já foi ajudando a gente a pegar tudo dentro do carro. A gente deu 60 litros d'água, né? Tem vários setores e tal. Isso, ó. Aqui tem a galera das roupas, a ração dos cachorros, dos gatos está para ali, a água está para ali, tá ligado? O pessoal organizou aqui, ó, para quando o carro chegar com doação, parar aqui já do lado de cá. E o pessoal já pegar, tá ligado? Agora a gente vai ajudar ali com algumas coisas, né? Lá dentro, aqui fora também. E é isso. Eu já ajudei um pouquinho ali. É, a Duda já parou para separar umas roupas. Eu estava divulgando aqui no meu Instagram, né? E aí, é isso. Agora a gente vai, ó, ajudar a descarregar os carros, fazer alguma coisa aqui. Que coisa para fazer é o que não falta. Então vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Acabamos de chegar em casa. Nossa senhora. Ô, cansa, tá? A gente está muito feliz de ter ajudado lá hoje. Inclusive, talvez hoje ainda a gente volte. A gente veio para uma reunião aqui em casa. Muita gente lá. Eu fiquei de cara. Eu não esperava que ia ter tanta gente assim. Tinha muita gente chegando. Muita gente chegando. Tinha gente levando, levava três fardos de água, de beijo. É, a gente, por exemplo, quando a gente chegou no Uber, né? Que a gente foi de Uber. Quando a gente chegou de Uber, o pessoal já foi abrindo as portas, já foi abrindo o porta-malas. Meu Deus do céu, calma a gente. Deu tempo nem filmado, deu tempo fazer nada. Só abriu, os caras pegaram, botaram no carrinho e foram guardar. E aí a gente chegou lá e foi entendendo como é que estava funcionando, né? A gente chegou, a moça lá, parou para falar com a gente, disse o que tinha para fazer. É, tipo assim, não tem muita ordem aqui, não. Não, a parada é tu fazer o que tu quiser, contanto que ajude. Vai lá. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular e divulgar, né? Divulguei lá no meu Instagram. A Duda ficou de... Como foi? Separando roupa. Daí depois eu peguei e fui ajudar a separar roupa. Peguei caixa, peguei não sei o quê. E aí conforme os carros foram chegando, a gente pegou e foi ajudando, tá ligado? Então, tipo assim, foi muito legal. Galera, todo mundo junto. Todo mundo junto, todo mundo unido. Todo mundo gritando, feliz, animado. É, lógico que a circunstância não é das melhores, né? Uma situação muito triste, uma tragédia. Mas tá todo mundo feliz em ajudar. E é isso que importa, né, meu bem? Sim. E aí? Cansada. Cansada? Feliz. Mas feliz, que bom. Gente, seguinte. Ontem aconteceu uma coisinha meio chata aqui. A gente recebeu essa cartinha aqui, ó. Vocês viram aí no vídeo passado, né? E vou falar um negócio pra vocês, hein? Isso daqui deixou a gente com uma pulguinha atrás da orelha, não foi, meu bem? A gente ficou de ver as câmeras. A gente ficou de ver as câmeras e é isso que a gente vai fazer agora. Aqui no nosso apartamento, no nosso apartamento não, no nosso prédio, né? Tem umas câmeras em todos os andares, lá no estacionamento, em todos os lugares tem câmera. E essas câmeras é possível da gente ver, entendeu? E é isso que eu vou fazer agora aqui pra vocês, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Vocês não se tiraram? Tá sem sinal? Tá sem sinal, meu bem? Botei, é no canal 6. Gente, eu tô de cara, não é possível? Aqui! Que susto, meu bem. Eu pensei que eles tinham cortado a câmera. Sei lá, imagina o cara ter vindo aqui, botado esse negócio aqui, cortou as câmeras pra ninguém ver quem era. Caramba, enfim, gente. Aqui tá as câmeras, ó. São 16 câmeras, eu acho que. E todas elas tão aqui, ó. Tem uma pessoa passando ali na rua, estacionamento, elevador, lá na rua, lá, entrada principal, entendeu? Todos os corredores aqui, ó. Tem vários, entendeu? É porque alguém não passou faz tempo. Isso. A luz não acendeu, exatamente. Só que aqui não tá todas as câmeras, porque imagina, são oito andares. Então é, oito câmeras, um em cada andar, assim, mais de um em cada andar. Não, só imagina, é uma pra um lado e outra pro outro. É, uma pra um lado, outra pro outro. Então, tipo assim, aqui não tem todas. Agora, a parada é, como que eu faço pra voltar na câmera? Ué, saiu do... Ué. Como que eu volto? Como que eu mexo nisso aqui? Será que tem como eu mexer nisso daqui, meu bem? Não sei, acho que não. Eu acho que ele é só o príncipe, meu bem. Será? Era só o que faltava. Essas câmeras não voltaram, né, cara? Aí a gente não conseguiu ver. Mas eu já sei. É só a gente estar em contato com o síndico, meu bem. Mas aí... Que aí ele consegue ver. Mas aí, o que a gente vai falar pra ele? Cara. Tu quer saber de uma coisa? Tu vai ignorar. Vou ignorar. E é o que? E eu vou esperar... É uma brincadeira de mau gosto de alguém. Eu vou esperar essa pessoa fazer outra coisa. E aí a gente vai atrás. Eu vou relevar. Vou relevar. Não vou correr atrás porque eu não quero perder tempo com coisa ruim. Então, ó. Isso daqui eu vou já pro lixo. Eu não quero saber quem foi que mandou. E se essa pessoa aparecer de novo aqui, Aí sim. A gente vai correr atrás. E aí eu quero ver quem que é. E aí eu vou atrás das câmeras. Eu vou falar com o síndico. Entendeu? E aí eu quero ver. Rapaz. Fica tranquila. Não vai voltar aqui. Não vai voltar aqui. Você aí que mexeu com a gente e tá aí assistindo esse vídeo. Não volte aqui. Vamos agora tomar um banhinho, comer alguma coisa, dar uma descansadinha, né? Porque, pô, a gente cansou, cara. Mas é isso. E pra nossa reunião. E pra nossa reunião que a gente... Não vou dar spoiler nenhum pra você ainda, mas... Enfim, né? Novidades aí. Novidade na área. Carinha de novo no pé. Né? Enfim. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vai deixando seu like. Doe para o Rio Grande do Sul. Faça a sua parte. Ajude como você conseguir. Como você puder. Que é muito importante, tá? Tamo junto. Até amanhã, porque nesse canal tem vídeo todo dia. Se inscreve aí pra não perder os próximos. Valeu, falou. É nóis. E... Fui! E aí